O tempo passa e eu não supero essa cena. Tenho mil brinquedos e milhões de brincadeiras guardadas dentro da imaginação. Chiquinha quer ser minha namorada, me defende se alguém me bateu. Madruga leva a culpa e leva tapas da florinda, mas não conta que o culpado era eu. Na escola eu encontro os meus amigos e a gente sempre irrita o professor. Mas ele não desiste e continua ensinando seus alunos com muito amor. Clotilde é um coração apaixonado e é uma bruxa assim, afinal. As bruxas são titias e vovós que fazem sempre um chazinho para cada mal. Seu barriga tem a pança muitíssimo grande. Maior só a bondade que ele tem. Florinda é muito chata, mas no fundo eu gostaria que ela fosse minha mãe também. São todos cheios de defeitos, mas tem um grande coração. Pensando bem de algum jeito, família é o que eles são. São todos cheios de defeitos, mas tem um grande coração. Nessa vila mora um chave. A juventude que nunca morrerá. As vezes eu me pergunto se eu realmente queria você. Claro que não!